A sétima Câmara do Ministério Público Federal é contra o projeto de lei 6.493 de 2009, que confere à Polícia Federal o monopólio da investigação criminal. Segundo a proposta que está em tramitação no Congresso, caberia ao MPF apenas denunciar o que a Polícia Federal previamente selecionar. O texto também proíbe a apuração por parte de outros órgãos de controle, como a Receita Federal, Controladoria Geral da União, Banco Central e Previdência Social, o que no entendimento do MPF fere jurisprudência dos tribunais superiores. Essa e outras informações podem ser encontradas no endereço facebook.com.mpfederal.